Você não é o loucão? Olha o safadão aí O talaricão aqui de Rio Preto Você não é o loucão? Mexeu louco, metou louco com a mulher de casada? Você não quer? Você não quer mexer com a mulher dos outros? Irmão? Irmão, caralho Irmão? 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 Parabéns Você não é o loucão? Hã? Que longe? Hã? Cadê? Você não é o loucão? Irmão, rapaz É teu irmão safado igual você Chega É, chega Tá sangrando aí, tadinho Hã? Tem uma frase que diz o seguinte Que talarico vive pouco tempo E é assim que é o fim de todo talarico Esse homem quis dar de um talarico Quis achar que poderia dar um diamante Ainda por cima de dar um te traíra Trair a própria amizade Trair o seu próprio amigo Tem um caso com a esposa do seu melhor amigo Que ia ficar tudo bem Que não ia dar em nada E você percebe ali Que o rapaz, o marido da mulher Não ficou nada feliz ao descobrir A traição e partiu pra cima dele O que mais me choca Que na hora que ele tá apanhando Ele fica com medo Ele pede pro cara parar Mas na hora de trair a amizade Na hora de ter um caso com a mulher do homem Ele foi muito machão Ele não pensou duas vezes Ao simplesmente passar por cima da amizade Passar por cima do seu amigo Pra se deitar com a esposa dele Na mesma cama Esse homem tava chegando no trabalho Imagina só Você chegar no seu trabalho Cansado Depois de um dia exausto Trabalhando pra trazer o sustento pra sua casa Na hora que você entra dentro da sua casa Você pega na sua cama A sua esposa E o seu melhor amigo Esse homem ficou extremamente revoltado E partiu pra cima Daquele suposto melhor amigo Porque de amigo Não tinha nada Mas infelizmente Aí quem acabou mal pra essa história toda Foi pro marido Porque querendo ou não Se o amante quiser Ele pode prestar queixo na polícia E assumiu um BO Por agressão Infelizmente Essa história ainda pode terminar mal pro marido Ao invés do amante Porque o marido ele escolheu uma opção ruim Que foi partir pra violência Nada Absolutamente nada Se resolve na violência Quanto mais violência você gera Mais consequências você traz pra você Esse marido ele escolheu uma opção errada Mas eu não vou falar que ele está errado Porque cada pessoa tem uma reação diferente Imagina se fosse com você Se você estivesse chegando O seu trabalho cansado Exausto Sabendo que você trabalhou durante o dia todo Oito horas Durante o dia Pra trazer sustento Pra trazer comida Pra trazer coisas Pra sua casa Pra sua mulher Pra poder levar ela pra passear E na hora que você chega Você descobre que a sua mulher Estava te traindo Enquanto você estava trabalhando E pior Que ela estava te traindo Com aquela pessoa Que você considerava O seu melhor amigo Pouquíssimas pessoas Manteriam Calma Algumas pessoas Teriam partido Pra violência Foi o que esse homem fez Ele partiu pra violência Só que ele escolheu O caminho errado Porque se o amante quiser Ele sim Pode prestar uma queixa Por agressão Pode entrar com um processo Contra o homem Por agressão E infelizmente No final das contas O marido é que vai sair Como errado Pra justiça brasileira Mas esse é o fim De todo o talarico Porque o que mais me revolta É que o amante Foi o homem suficiente Pra se deitar Com a esposa do cara Mas na hora Que o cara partiu Pra agressão O cara já quis Bancar uma de vítima E pedir pro cara parar Ou seja Não é homem Pra assumir Os próprios erros Isso que me irrita Nas pessoas que traem Não são homens Ou mulheres Suficientes Pra assumirem Os próprios erros Infelizmente Esse homem tomou Uma atitude errada Eu não aprovo Ele ter partido Pra agressão Porque nada Se resolve Na violência A violência Só trouxe Prejuízos Pra ele mesmo Porque como eu disse Se o amante quiser Ele pode prestar queixa Ele pode entrar Com processo Contra o homem Por agressão E aí Quem que vai sair Como errado É o homem Ele apenas tem que Seguir a vida Despachar Porque isso foi O livramento De Deus Na vida desse homem Deus livrou ele De uma amizade falsa De uma amizade Com certeza Que era invejosa Porque esse cara Era muito invejoso E queria tomar Tudo que esse cara tinha E também Deus livrou ele De uma mulher Que de mulher Não tinha nada Mulher santa Não tinha Completamente nada Coloca aí nos comentários O que você achou Da atitude dele Você acha que No lugar dele Você teria feito A mesma coisa Você não conseguiria Manter a calma A paciência E com certeza Teria partido Pra cima do amante Ou você acha Que ele deveria Ter ficado quieto E que nada Se resolve Na violência Coloca aí nos comentários Que eu vou estar lendo E eu vou estar respondendo Cada um de vocês Que Deus abençoe muito você A sua família E até O próximo vídeo E até a próxima